E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um conselho de lúdico pra vocês, mas antes daquele bate papo rápido, sem ser nesse final de semana agora o próximo meu amigo tem diversão offline em São Paulo galera, na descrição do vídeo tem um link pro evento, cara e se você estiver na capital paulista ou estiver próximo e gosta de jogos de tabuleiro, é obrigação você estar dentro do Diversão Offline, é o maior evento da América Latina sobre jogos de tabuleiro, RPG e afins, então meu querido, minha querida, sai de casa, vamos se ver no Diversão Offline nos dias de 27 e 28 de abril, daqui a dois finais de semana, vai estar todo mundo lá criando conteúdo, vendo jogo novo, jogando junto, enfim, Diversão Offline, sai de casa, só vem. Pra quem acompanha o canal sabe que abril é o mês de aniversário do Aftermath, então tá tendo sorteio toda semana, a live de quarta-feira agora, a gente sorteou um jogo semanal e cara, eu expliquei lá como vai ser a promoção pra todo mundo que assiste o Aftermath, independente de ser apoiador ou não no PicPay, vai ter um Nória bacanudo pra vocês poderem participar aí e concorrer no sorteio. Então assiste a live de quarta-feira, vê como é que faz pra participar e fica ligado nas redes sociais do Aftermath. E se você quer participar de mais sorteios, na descrição do vídeo tem um link pro nosso PicPay, pra você fazer uma colaboração mensal com o Aftermath e participar desses sorteios. Nesse mês de abril tem sorteio toda semana, independente de qualquer nível de apoio. Então, se você se inscrever, você já participa dos sorteios que tá rolando aí durante a semana. E se você se inscrever no nível Compad e no nível Brother, além dos sorteios semanais, você participa do sorteio no final do mês, que vai ser, meu amigo, nada mais nada menos do que um Game of Thrones lacrados e uma bolsa pra carregar jogos maneiríssima da Turnus. Se você não conhece, corre no Instagram, vai lá ver, a foto tá lá com os jogos dentro, a bolsa é irada. Então, não perde tempo. Nível Compad e nível Brother participa do sorteio do kit da Turnus com o jogo do Game of Thrones e qualquer nível participa do sorteio dos jogos semanais. E antes de começar o programa, vamos agradecer nossos patrocinadores. A Turnus, que faz porta-dado, caneta, camisa e uma bolsa irada, um monte de coisa legal sobre os jogos de tabuleiro. No Diversão Offline, eu vou estar vestido com as camisas da Turnus, que são, irmão, sensacionais, gostosas de vestir. É tudo maneiro, ilustração bacana, ótima qualidade. Então, se você for no Diversão Offline, tu vai poder chegar, Fabricio, deixa eu pegar aqui o tecido pra ver qual é, pra saber qual é a qualidade das camisas da Turnus, que são sensacionais. E da Estante 42, essa nova loja carioca que fica ali na Tijuca, com espaço maneiríssimo pra jogar, com, meu irmão, uma estante com um monte de jogo pra você poder chegar com seus amigos, pegar, sentar e jogar na faixa. É tudo muito maneiro. Na descrição do vídeo tem o link da Turnus, o link da Estante 42. Vai lá dar moral, pra quem dá moral, Prof. Termet. Chega de papo e vamos começar os Conselhos Lúdicos número 17. E hoje eu vou começar pelos apoiadores. Essa pergunta aqui é do Irã PJR. O que terá de imperdível no Diversão Offline, São Paulo? Aí ele manda um gracejo aqui. Além da palestra com você. Bem, brother Irã, o que eu acho que o Diversão Offline se propõe? Ele se propõe juntar as pessoas, juntar as editoras, e a gente vê como é que o mercado tá funcionando. Então, pra mim, tudo que acontece lá é importante. Tudo que acontece lá é imperdível. Tudo que a gente vai ter de experiência lá, desde sentar e poder jogar com a galera, de estar criando conteúdo. É um final de semana dedicado aos jogos de tabuleiro e ao RPG também, porque tem RPG no evento. Então, pra mim, é um momento em que a gente sente como que tá o hobby a nível nacional. Tanto de mercado, como de produção de jogo, como de novos designers, o relacionamento com as editoras, com os criadores de conteúdo, com o próprio público. Porque aquela editora que não responde o seu e-mail, cara, vai tá lá. Então, tu pode apertar o dono lá na hora e falar, pô, tô mandando e-mail aí, vocês não me respondem e tal. Então, é a hora, cara. O evento é imperdível por causa disso, porque é a hora da gente conectar todo mundo. Editora, criador de conteúdo, consumidores, criadores de evento, enfim, todo mundo junto no mesmo lugar. Então, por isso que diversão offline é imperdível. Vamos aqui do apoiador CurasLM. O que é considerado um jogo assimétrico? É um jogo torto? Rapaziada, hoje tá toda engraçadinha, né? O que é um jogo assimétrico? É um jogo onde cada jogador possui poderes diferenciados. A maioria dos jogos, todo mundo tem os mesmos poderes, aí, de repente, acontece um backbuilding, pra você poder ter um poder diferente, ou cartas de habilidade e tal. Os jogos assimétricos, eles já partem do princípio que, desde o início, todo mundo é diferente. Então, por exemplo, tem o Terra Mística, que cada jogador tem um poder diferenciado, o Gaia Project, que você, cada facção ali, cada raça, tem os seus poderesinhos, a forma diferente de poder jogar. Então, isso é considerado um jogo assimétrico. E quanto mais assimétrico ele é, mais difícil ele ser equilibrado, né? Por exemplo, no Terra Mística, o primeiro, se eu não me engano, tinham 12 raças diferentes. Imagina só você poder deixar tudo isso ajustado, de forma que seja equilibrado entre elas, não tenha uma raça roubada. Tanto que rolou vários facts depois do lançamento do jogo, pra equilibrar ao máximo isso. Então, é essa a definição de jogo assimétrico. Essa pergunta foi enviada pelo Vinícius Silveira Ramos. Algum jogo ainda não jogado que você gostaria muito de jogar? Cara, como a gente fica nessa de criação de conteúdo, e você acaba se relacionando com outros criadores de conteúdo aqui no Rio de Janeiro, a gente acaba tendo muito jogo pra experimentar, e fica meio que, tipo, cara, não... Você não se sente assim, pô, falta jogar aquele jogo. Você joga tanta coisa que você acaba ficando satisfeito. Mas eu gostaria muito de jogar o Chaos in the World World, que é do Eric Lange, que é baseado no Hammer Fantasy, que é um jogo que todo mundo fala que é bem bom, que é bem imersivo. Até ano passado era o Twilight Imperium, mas eu joguei com a galera, gostei bastante, então meio que matou essa vontade. Mas eu acho que hoje é um jogo que eu gostaria muito de jogar, muito de conhecer, e que eu ainda não joguei. Obviamente, se eu quero conhecer, eu não joguei ainda, né? Fabrício Burro. Seria o Chaos in the World World, que foi lançado pela Fantasy Flight, não me engano, mas tá difícil, acho que tá out of print. É bem complicado de jogar. Mas seria esse jogo aí. Ana Paula Delgado. Top 3 jogos para 2 jogadores lançados em 2018. Pô, lançados em 2018 só é muito específico, né? Enfim, não sei, cara. Lançados em 2018, de cabeça assim, eu realmente não tenho como te falar. Mas se você for num canal aí no YouTube e procurar pelo meu top 10 jogo para 2 pessoas, vai tá lá. Os 10 jogos que eu prefiro nessa aí. Agora, especificamente lançado em 2018, sei lá, Harui Shiban, você vai ver onde as duas foi antes. Caverninha foi antes. Então seria Harui Shiban, o Café Express, que é nacional, que eu sou da Potato Cats, que eu gosto bastante. E um terceiro aí, que eu não sei se foi lançado em 2018 ou não. Mas enfim, vê o vídeo lá do top 10 para 2 jogadores, que eu acho que vai te ajudar. Essa foi enviado pelo JCDSC. Caraca, esses nick aqui é meio complicado. Conhece algum área control que rode bem 2 jogadores? Pô, conheço, cara. Vários. Você tem o Star Wars Rebellion, que é bacana. Twilight Struggle, que é bem legal. O War of the Ring, eu não joguei, mas todo mundo fala que é muito bom para 2 pessoas. E tem o Memo Air 44, que é baseado na Segunda Guerra Mundial. São jogos bem bacanas, de área control e para 2 pessoas. Vale a pena ter na coleção aí. Agora do Megalogame. Qual é a melhor forma de comprar jogos usados mais barato? Sem a menor sombra de dúvida, meu amigo. Ludopedia. Vai lá, procura. É o melhor esquema. Ah, no Facebook, não sei o que. Para mim é no Ludopedia. Tem tradição, está lá há muito tempo. Tem uma quantidade enorme de gente colocando jogos usados para venda sempre. Você tem o esquema da reputação. Você pode ver a reputação do cara nos últimos 6 meses ou desde o início que o cara começou a vender. Você tem um certo suporte dos administradores do Ludopedia. Então, para mim, o melhor esquema é ir lá na Ludopedia, botar seu jogo para vender. Eu boto todos os meus jogos usados para vender lá, quando eu vou vender. E é sensacional. Você pagar a comissãozinha ali para eles no final do mês, mas vale a pena. Você pagar um dinheirinho para eles manterem uma infraestrutura bacana e funcional. Agora vamos para a última pergunta dos apoiadores aqui, do Isaac SC. Que, meu irmão, sensacional. Isaac manda pergunta todo o programa, se eu não me engano, desde o primeiro Conselhos Lúdicos. Vamos lá. Como começar uma noite de jogatina? Leve para pesado ou vice-versa? Cara, você começa com um jogo que dê para as pessoas que estão ali sentadas. Quando eu jogo com minha rapaziada, que é o pessoal da Fiel, que a gente joga toda quinta-feira, geralmente a gente começa com o jogo... Geralmente o pessoal chega todo mundo junto. O pessoal sai do trabalho mais ou menos no mesmo tempo. Então, no máximo, fica uma variação ali de cinco ou dez minutos entre pessoas que estão chegando. Mas quando alguém diz que vai atrasar, a gente procura jogar um jogo Family mais levezinho, um Seven Wonders Duel, ou algum outro Family Game mais rápido. Um Caruba, um Azul. Azul via bastante meses, serve muito para atrapar esse buraco. O Sherlock, que a Mandala lançou no Brasil também, que é um jogo bem rápido e tal. Então, quando alguém vai atrasar, a gente vai nesses jogos mais rapidinhos, mais leves. e depois vai para o prato principal. É que nem sei ir para jantar, né, amigo? Primeiro, entrada, sopinha, prato com carne, sobremesa, vá para casa, descansar. Agora eu vou começar a responder as perguntas de quem mandou pelo Instagram. Eu não falo o nome, porque eu não sei se a pessoa quer ser identificada ou não. Então, para a galera que é apoiador, eu consigo comunicar mais rápido pelo WhatsApp e tal, e o pessoal autoriza que eu fale o nome. Mas quem manda pelo Instagram e não faz parte dos apoiadores, eu não sei se permite ou não. Então, eu não informo o nome. Mas vamos lá. Como deixar o seu deck de médica arena mais forte sem gastar cinco doletas? Cara, vai ser mais difícil, vai ser mais demorado. Você vai ter que farmar todo dia ali as cartas que ele te dá de bônus, né, quando você vai completando as quests diárias ali. Mas o que você pode fazer é concentrar todo o gold que você ganhar em torneios de draft e de selado, se eles tiverem a opção de pagar com dinheiro. Porque a maioria deles você tem que pagar com gemas. Quando eu comprei o pack de cinco doletas, eu ganhei, se eu não me engano, foi 3.500 gemas. Eu consegui participar de um selado e de um draft. Aí depois, facilitou a minha vida, que um amigo meu me arrumou dois códigos e eu consegui participar de mais um draft e mais um selado. Então, sem gastar as cinco doletas, eu acho que fica meio complicado porque você precisa participar dos drafts. Mas participando... Se você conseguir participar dos drafts farmando gold, você já consegue ter bastante carta, criar as cartas coringas e montar um deck bacana pra se divertir. Quais jogos não vale a pena ter sem as expansões? E quais as expansões são perda de dinheiro? Cara, pra mim, expansão que é perda de dinheiro é complicado, cara, porque geralmente o jogo já é ruim. A gente tem um... Eu bato muito papo com designers de jogos e muitos deles falam isso. Se o seu jogo já nasce precisando de uma expansão, ele tá errado. A expansão, ele tem que nascer funcional, funcionando e a expansão é pra adicionar alguma coisa. Isso acontece muito quando... Hoje em dia eu tenho feito pouco, mas quando eu vou jogar protótipos e eu acabo conversando com os designers e tal, aí eu falo, pô, mas eu acho que faltou isso. Ah, isso aí é pra expansão. Pô, a pessoa não pode jogar um jogo base, achar que tá faltando algo e o cara responder que isso é expansão. Porque não adianta pensar numa expansão se o seu jogo não vender. O jogo tem que bombar, tem que ser sucesso pras expansões serem lançadas. Sei lá, cara. Eu penso muito que as expansões dos jogos que tem hoje no mercado só valeria a pena se você tivesse uma grande rejogabilidade. Por exemplo, o Mansion of Madness, segunda edição, é um ótimo jogo. É um jogo bem bacana. Mas eu vejo muita gente já comprando o jogo base e já comprando a expansão. A expansão, pra mim, ela só entra na brincadeira depois que você jogou muito jogo base do Mansion of Madness normal. porque a expansão vai botar novos styles, novas miniaturas. E será que você já degustou o máximo dele pra poder degustar o outro? Então, ao invés de falar o que vale a pena ou não, eu gostaria de vender essa consciência pra vocês. De entender que tem expansão que ela só vai funcionar se você jogou bastante o jogo e precisa de mais opções. E tem expansão que não. Vai dar uma experiência diferente no jogo, independente se você jogou muito ele. Sacou? Por exemplo, no jogo Village, é um jogo perfeito, puro. Você coloca as expansões, o jogo fica melhor ainda. Então ele funciona com expansão ou sem expansão, mas não são mandatórias. Sacou? Então, fica aí a dica. Crie essa consciência de analisar se o jogo, se a expansão é só pra você que já jogou bastante o jogo e precisa de uma coisa nova ou se ele vai te dar uma nova experiência pro jogo. Qual jogo você indica pra criança até 10 anos? Bem, antes de indicar o jogo, eu quero falar pra você que no canal tem um vídeo de top 10 jogos pra crianças. Pra jogar com crianças ali. É um jogo bem bacana que eu já testei com sobrinhos, com filhos de amigos e funcionou muito bem. Aqui no Brasil, eu recomendaria pra você o Macacos Me Mordam, que é um jogo nacional bem bacana, com a ilustração maneiríssima, é um jogo bem legal. E também tem o Filafilo, que saiu pela Devir. O Filafilo tem um apelo visual absurdo, porque você monta uma traquitana gigante, que tem imãzinho com as aranhinhas, então a criançada se amarra no visual. Então fica a minha dica desses dois jogos. Se você quiser mais jogos, procura o top 10 jogos pra crianças aí, que é sensacional também. Como organizar um evento de jogos em uma cidade pequena? Cara, isso tá acontecendo direto. Final de semana agora... Final de semana não, véspera de feriado. É amanhã, dia 18, se eu não me engano. Dia 18 agora, dia 4, vai ter... Amanhã não, hoje. Esse vídeo tá vendo ar na quinta-feira, dia 18. Então, hoje, tá tendo em Saquarema, no litoral norte do Rio de Janeiro, região dos lagos do Rio de Janeiro, um evento de board game na véspera de um feriadão numa hamburgueria. E foi, o cara foi lá e começou. Tem um caso que eu gosto de contar também, que se você estiver assistindo o vídeo, manda mensagem pra mim. Era um cara de sinopse, se eu não me engano, que tava fazendo um evento numa pizzaria também. O lance é começar, cara. Vai num lugar desse aí, que você conheça na sua cidade, uma pizzaria, hamburgueria, pastelaria, o que for. Troca uma ideia com o dono, pergunta qual dia mais vazio dele, bota uns joguinhos lá, vai com os amigos jogar, e, meu irmão, é aquele detalhe que eu sempre falo, construa o campo, que eles vão ver. Só vai. Fala, Fabrício, beleza? Beleza, meu cumpadi. Qual os seus dungeon crawlers com miniaturas favoritos? Bem, tem top 10 de dungeon crawlers também no canal, dá uma procurada lá, pra você ver os meus 10 preferidos. Mas com miniaturas, é muito difícil ter um dungeon crawler que não seja com miniatura, né? Mas eu sigo minha lista aí, normal do top 10. Primeiro lugar, Sword in Sorcery, segundo, Galaxy Defender, e o terceiro eu esqueci qual é. Mas se você for ver lá o top 10, tá os 10 lá, que é o mais curto. Mas o Sword in Sorcery, ultimamente, é o que eu tenho mais curtido jogar, acho bem bacana, o lance de spawn point dele, de evolução dos personagens, é bem legal. Oi, Fabrício, tudo bem, agora todo mundo decidiu mandar, tudo bem, né? Porque eu passaram tudo, mas esses últimos aí, todo mundo dando beleza, tudo bem, enfim. O que você achou do Root? É todo sucesso, é mais hype? Cara, joguei Root uma vez, é um jogo mais assimétrico entre os jogadores que eu já vi na minha vida, mas já me falaram que o Vast, ele é mais assimétrico, mas eu te sei bem sincero, pra quem tá começando a jogar, não é pra quem tá começando a jogar, jogo de tabuleiro, mas pra quem vai jogar pela primeira vez, o que eu não gostei nele, é que as facções, ela vai dar uma experiência diferente pra cada jogador, então tem umas que são mais difíceis de jogar, e outras mais fáceis, não é que sejam mais fáceis, mas é mais fácil de você assimilar o que tem que fazer, por exemplo, os pássaros, ele tem um mecanismo das cartas lá, que se você já for malandro no jogo, você vai ter um poder absurdo pelo tabuleiro, agora se você estiver jogando pela primeira vez, você não vai ter a manha de fazer isso funcionar legal, aí se eu não me engano é o povo da floresta, ou facção, eu não me lembro os nomes agora, eu joguei com coelho, com cacá, e com Eduardo Felipe, se eu não me engano, e esse esquemazinho, eu joguei com uma facção que era considerada a mais simples de entender no início, e ganhei, mas todo mundo fala que essa facção, com o decorrer do tempo, as pessoas sabendo jogar o jogo, dificilmente ela vai ganhar, porque as outras são mais poderosas, para quem já conhece as regras, eu não acho isso maneiro, mas eu gostei muito da ideia do Root, gostei muito do gameplay dele, não só porque eu ganhei, mas eu achei bem interessante, esse esquema, a expansão traz novas facções assimétricas, o que deixa o jogo, com a rejogabilidade maior ainda, porque cada partida que você for jogar, com uma facção diferente, vai ser uma experiência nova, então se você gosta de rejogabilidade, o Root é bacana ter na coleção aí, como armazenar e organizar o conteúdo da sua ludoteca, bem, eu gosto de botar isso em armário, tem esses armários aqui atrás, e se você morar num lugar muito úmido, compra um antimofo, aquela caixinha de antimofo, deixa atrás do armário, ou perto dos jogos, que já dá uma proteção legal, sacou? Então é isso aí, não tem muito caminho não, precisa de câmera, câmera, estanque e tal, é isso aí, é um armáriozinho e antifungo. Cara, essa aqui é bacana, hein? Expansões Kit Starters Exclusive, estão prejudicando o hobby? Cara, você toca num ponto bacana, mas eu vou te passar a experiência de um cara que comprou muito Kit Starter lá no passado, eu acho que elas não, são problemas pro hobby, a não ser que você seja colecionador, não pegou Kit Starter e quer comprar tudo, tu vai pagar uma fortuna, mas eu acho que elas não são problemas pro hobby, porque a maioria dessas expansões não alteram o gameplay do jogo. Um exemplo, na época que tinha os Kit Starters do Zombicide, vinha 35 miniaturas a mais. Essas miniaturas, elas não eram roubadas ao ponto de botar na mesa e matar todos os zumbis e você ganhar o jogo. O jogo era tão difícil com as miniaturas que vêm na caixa base, como com as miniaturas do Extra. Você só teria as do Extra pra falar que tinha e pra poder jogar com miniaturas diferentes, formas de jogar diferentes. Mas não eram coisas que eram indispensáveis pra pessoa ter. Então ela pode atrapalhar o mercado no caso de expansões dessas ficarem superfaturadas, mas eu que sou o cara mais de jogar e menos de colecionar, eu não vejo isso como problema, não me afeta. Não me afeta em nada esse tipo de conteúdo exclusivo pra Kit Starter. Até porque o designer não quer fazer uma parada dessa e criar uma expansão exclusiva que as pessoas depois vão ter difícil acesso e que não seja boa pro jogo dele. Então ele tem que fazer um jogo redondo e a expansão ser um algo a mais de leve ali que não atrapalhe ou altere muito o modo de jogar. Agora vamos pra última pergunta. Quais são as suas maiores influências internacionais na criação de conteúdo? Eu comecei, quando eu comecei, antes de gravar os vídeos, eu assistia muito, até antes de pensar em começar a fazer vídeos sobre o jogo de tabuleiro, eu assistia muito urrado. Eu gosto muito do esquema informal dele de camerazinha na mão e tal. Se eu tivesse grana, eu teria uma camerazinha pra gravar ali o gameplay e tal, não sei o que, eu acho a ideia dele bem maneira. Eu gosto muito dos vídeos dele. Eu só acho que ele picota muito e tal, não sei o que. Então, a minha inspiração veio dele até o plano de câmera e tal. É parecido com ele. Só que ele não tem esse esquema de querer falar vídeo rápido, fazer vídeo rápido. Se bem que os vídeos do Aftermath agora estão tudo passando de 10 minutos, eu tô até meio bolado com isso. Mas enfim, é urrado e eu gosto do Tom Vessel, sempre o Tom Vessel lá sempre me dá várias sugestões de pauta. Porque o Dice Tower tem que criar tanto conteúdo que eles fazem milhões de pautas diferentes e isso ajuda muito pra eu criar as pautas aqui do canal. Bem, rapaziada, mais um Conselhos Lúdicos aí gigante, né? A maior galera mandando perguntas. Lembrando sempre que a prioridade são as perguntas das pessoas que são apoiadoras do canal. Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida com certeza no próximo Conselhos Lúdicos, vira apoiador qualquer nível você já pode participar com certeza do Conselhos Lúdicos. Tranquilo? O link tá aí na descrição. Clica lá no PicPay. Além disso, você ainda participa de sorteios. Pode ganhar um jogo de bobeira aí no final do mês. Olha só que coisa bacana. Então, dessa é a moral pro Aftermath. A gente vai ficando por aqui. Não esquece que tá chegando o Diversão Offline. Vamos sair de casa, vamos pro evento, vamos se encontrar em São Paulo, vamos bater papo, trocar ideia, vamos jogar junto. Então, Diversão Offline 27 e 28 na descrição do vídeo tem endereço como comprar ingresso. Se ainda não tem ingresso, já acabou a promoção do Aftermath. Já dei todos os meus ingressos. Sacou? Então, infelizmente, você vai ter que comprar ou procura outro colegiador de conteúdo aí que vai sortear ingresso que também vale a pena. Tranquilo? E se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!